Você sabia que as versões que você conhece dos contos de fadas não são originais? Muito além do bem e do mal, os contos originais eram frequentemente sombrios, sinistros e até macabros. E que essas histórias normalmente não tinham finais felizes. Imagine um mundo onde ingenuidade, tentação, desejo e vinganças cruéis se misturam em um labirinto da psique humana. Onde contos de fadas vão muito além de histórias para crianças. Muitos dos contos de fadas foram distorcidos de suas versões originais, suavizadas ou desinfectadas, por assim dizer. Esses contos de fada originalmente não eram tão adocicados como as versões que a gente conhece hoje. Pelo contrário, eram assustadores. A história de Chapeuzinho Vermelho possivelmente surgiu em uma época em que lobos atacavam as vilas no inverno. Quando o mito dos lobisomens povoava a imaginação dos homens. Hoje em dia, quando você lembra desse personagem, não imagina que por trás da história, agora infantilizada, havia um enredo que misturava erotismo, sexualidade pré-adolescente, violência sanguinolenta e muito simbolismo. O começo da história é sempre parecido. A mãe pede à filha que leve comida para a avó, que está doente. No caminho, a menina se distrai e sai da trilha da floresta e encontra o lobo, que descobre a casa da avó, onde a perelinha acaba sendo devorada. Porém, na história original, o lobo mata a avó, esquarteja seu corpo, cozinha e coloca em um prato como jantar e mantém seu sangue em uma garrafa, como se fosse vinho. Ele se veste com as roupas da avó. É inacreditável que o vilão oferece para a menina a carne que está em seu prato. Sem questionar, a menina come. O lobo gargalha e informa que ela tinha cometido um dos maiores pecados, o canibalismo. Em seguida, ele a chama para a sua cama, a pedido do lobo, o chapeuzinho se despe e pergunta o que fazer com as roupas a cada peça tirada. Jogue no fogo, minha menina. Você não vai mais precisar disso. Agora nua, ela começa a perceber o físico do vilão, quase que elogiando o corpo do lobo. Como você é peluda, vovó, que olhos grandes, que ombros largos, que boca enorme. Mesmo nas versões mais comportadas, fica muito claro que nos diálogos entre o lobo e a menina, a coisa não se restringia ao fato dele devorá-la ou não. A conversa tem tonalidades eróticas evidentes, bem explícitas. Muito tempo depois, Charles Perrault criou sua versão da história de Chapeuzinho Vermelho, suavizando as passagens mais fortes para não assustar ou chocar as crianças. Mesmo assim, a história termina de forma abrupta e sangrenta, com o lobo devorando a menina, sem nenhum caçador para salvá-la dessa vez. E assim, sua versão introduz a moral da história. Chapeuzinho acaba devorado pelo vilão e a culpa da tragédia é da própria menina. Ou seja, crianças que falam com estranho acabam virando comida de lobo, o que explica o final cruel. Foi só muito tempo depois, no século XIX, que os irmãos grins famosos compiladores de histórias, que antes eram transmitidas oralmente, que introduziram a figura do caçador, amenizando o final e dando um desfecho feliz à história. Já em Bela Adormecida tem, na versão original, um viés perturbador que inclui traição, violência sexual e assassinato. A versão mais antiga de A Bela Adormecida tem uma história bem diferente. Na trama, a personagem desperta o dedo em uma roca de linho e cai em um sono profundo. Um príncipe a encontre e a violenta, resultando em uma gravidez de gêmeos. Quando os bebês nascem, um deles acaba sugando a farpa do dedo da mãe, despertando-a. Na verdade, o príncipe era casado e sua esposa, ao descobrir o ocorrido, tenta matar as crianças, retirar seus órgãos e servi-los no jantar real. E, em seguida, a própria Bela Adormecida, mas acaba sendo atirada pelo príncipe em uma fogueira. No final, a Bela Adormecida se casa com seu agressor. Quer dizer, mesmo tendo-a violado, a engravidado, sem o seu consentimento, surge uma conexão inesperada entre eles. Apesar de ser vítima de um estupro, ela acolhe o rei que assume seus filhos. Mas, o príncipe encontrar a moça ainda dormindo, pode sugerir a ideia de que a mulher ideal deve ser quieta e indefesa, conforme uma visão patriarcal. Além disso, o herói do conto se apaixona por ela antes mesmo de conhecê-la de verdade. Sem falar que tal ato configuraria estupro, uma vez que ela não estava em consciência de decidir se queria ou não o ato em si. Ou seja, uma história que mistura canibalismo, abuso sexual, traição e assassinato. Espelho, espelho meu, quem é a mais bela de todas? Aí chegamos à história de Branca de Neve, que tem algo muito em comum com a Bela Adormecida. Ambas estavam em sono profundo quando um estranho se sentiu atraído por elas. Ambas com um beijo não consentido. No caso da Branca de Neve, ela ainda foi obrigada a se casar com essa pessoa depois. Ambas são salvas por príncipes que não as conhecem e resolvem beijá-las. Hoje, de acordo com a lei brasileira, um beijo desse poderia ser enquadrado como crime de violência. Violência sexual. Na versão original, a madrasta, movida por um ciúme, por um narcisismo doentio, ordena que um caçador mate Branca de Neve quando ela tinha apenas sete anos de idade, pedindo que ele traga seus pulmões e fígados como prova. Na versão original de Branca de Neve, é sua mãe e não a madrasta quem manda matá-la. Uma mãe perversa que chega a comer os pulmões e fígados que o caçador trouxe. O caçador a ilude com órgãos de um javali. Aqui de novo o canibalismo. A madrasta tenta destruir a beleza da menina antes que ela floresça. Rapidamente, a madrasta descobre que a menina está viva, vivendo entre anões celibatários, solteiros convictos. Em muitas versões, não eram anões. Mas crianças que trabalhavam em minas e por conta do contato com a química dos metais, tinham seus crescimentos atrofiados, fazendo-os parecer anões. Em algumas versões, a relação não era tão amigável. Branca de Neve tinha que trabalhar para os anões, na cozinha e na casa em troca de abrigo. Em outras, surge como escrava sexual dos sete homens, desesperados por a atenção feminina. Na sequência, a rainha se disfarça e engana Branca de Neve, fazendo-a comer uma maçã envenenada. Um príncipe, ao encontrar a jovem, a jovem não, a criança, em seu caixão transparente, pede aos anões permissão para levá-la consigo, desejando guardá-la e admirá-la. O que vemos aqui é também a consequência do etarismo, pois a madrasta expressa claramente seu medo de envelhecer e ser eclipsada pela beleza de alguém mais jovem, que ainda nem cresceu. Na verdade, não foi o beijo do príncipe que salvou a moça. Como o esquisito príncipe gostava de admirar a moça morta no caixão de vidro, os criados tinham que levá-lo de um canto a outro em todos os cômodos em que o príncipe ia, e sofriam muito com isso. Um deles, num ataque de fúria, deu um tapa nas costas de Branca de Neve, que finalmente desentala o pedaço de maçã em sua garganta e volta à vida. Branca de Neve casa-se com o príncipe e, em um ato de ironia cruel, convida a madrasta para o casamento. No entanto, como punição, a madrasta é obrigada a calçar sapatos de ferro em brasa, dançando até morrer. Há quem diga que infantilizando os contos, esconde-se o que há de mais verdadeiro nessas histórias. Que o conto não deve ser só feito de imagens boas, pois não deve ser uma fuga para as crianças se esconderem em um mundo de faz-o-conta. Mas conter as passagens de medo, angústia, vingança, como um meio da criança simbolizar seus próprios conflitos. Será? Convenhamos que as histórias originais não eram nada adequadas para um público infantil, e falavam de sobrevivência em um mundo repleto de lobos, sejam literais ou metafóricos. Uma forma de transmitir sabedoria, sem se esquivar do grotesco e do cruel. Mas com certeza, naquela época, as crianças não eram tratadas como as crianças desse século. Na maioria das vezes, os pais e parentes não tinham afeto nem muita preocupação com cuidados básicos. A partir dos sete anos, a criança já era inserida na vida adulta e se tornava produtivo na economia familiar. Se você parar para pensar, são muitas camadas que se somam a essa história. Você pode não perceber conscientemente, mas muitos elementos sexuais estão presentes na história de Chapeuz em Vermelho. Na história, o encontro com o lobo é uma metáfora para o confronto da juventude com sua própria sexualidade selvagem e avassaladora. O lobo, por sua vez, representa os instintos mais primitivos e o desejo sexual frequentemente simbolizando os perigos da sedução e da tentação. O vermelho, por exemplo. O vermelho do capuz simboliza a primeira menstruação ou a sexualidade emergente de uma pré-adolescente rumo à maturidade. A história de A Bela Adormecida está profundamente ligada ao desenvolvimento sexual feminino. Os anos que a princesa passa adormecida sob o feitiço simbolizam o período de crescimento e amadurecimento dela até se tornar adulta. Ou seja, adormecida durante a infância e acordando como uma mulher no florescer de sua sexualidade. A atração da garota pela roca enfeitiçada representa seu interesse pelo desconhecido. Mesmo sabendo que o objeto poderia trazer problemas, essa curiosidade por algo proibido estaria associada à descoberta da sexualidade. O sangramento ao tocar a roca simbolizaria a primeira menstruação. Por fim, o príncipe encontrar a moça ainda dormindo pode sugerir a ideia de que a mulher ideal deve ser quieta e indefesa. É impressionante como essas histórias podem ser tão atemporais e grudar nas nossas memórias infantis, nos moldando de certa forma. Esses desdobramentos complexos revelam a psicologia dos desejos entre tantas camadas, às vezes sutis, às vezes selvagens, onde afloram os instintos mais profundos. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ver outros contos, deixe seu comentário. Se curtiu, compartilhe, curta e olá, olá, olá. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.